Pacote estranho dessa vez, o que será? Opa, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Corrido Anônimo, meu nome é Sérgio Rocha e esse pacote aqui é da Running Box, né? Então vamos abrir esse pacote da Running Box, porque ele tá esquisito desse jeito, não sei rapaz, vamos ver o que tem dessa vez aqui na caixinha de surpresa de corredor, que os caras estão me mandando todo mês. A Running Box, vamos ver o que tem nela, que veio diferente dessa vez, vamos ver, vamos abrir aqui o estilete, abre, petinelo, será que veio um chinelo? É isso, vamos ver, olha só, veio um boné Running Box, aí, tô bonito, né? Ele é daqueles tipo truck, né? Olha aí, tô legal? Ok, veio um boné Running Box, e o que mais? Aqui, aqui tá a caixinha desse mesmo, aqui é o Running Box, né? Ficou ruim de passar estilete, né? Aí, de novo, né? Eu fico sem correr, eu, aí você preenche aqui, você pode mandar uma foto, né? Motivos das embacas, né? Aqui, vamos ver, então, vamos ver a caixinha. Então, eu tento sempre tirar com cuidado isso aqui, mas esse adesivo, eu nunca consigo, sempre rasgo, né, o papel, eu sou um desastre mesmo. Aqui, olha aqui, veio, ó, dessa vez veio um salompas, né? Salisato dimetilha, 34,8 milímetros, associação, aqui, legal, é? Para a livre de dores e inflamação associadas à fadiga muscular, dores musculares, lombares, edidez dos ovos, gatos e blá, essas coisas. Aqui, o XC de esportes drink elite, tangerina, chrome matcha, é o nome da... Não sei se... É, isotônico, é uma isotônica, energia antes, durante e depois, rico em vitamina C e rico em oitos minerais. Carboidrato simples e complexo, suplemento hidroeletrolítico em pó para atleta sabor tangerina. É tipo um isotônico. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Faz 500 ml. Então você despeja isso aqui em 500 ml de água e você tem um isotônico Excedia. Beleza. Aqui tem 10% na primeira mensalidade da KPR treinamento esportivo do Cadu Perutifaria. Aqui temos recomendações nutricionais para corredores. Falando de injeção de cabedato, ingestão de proteínas, ingestão de lipídios, gorduras. Aqui é Paulo Queiroz. Bonitona, Paulo, hein? Aqui eu falei por dentro da corrida, edição de março de 2017. Um artigo por Victor Franco. Quando mudar de distância. Falando de ritmo contínuo, split negativo, split positivo. Correr para a morte. Legal. Sempre uma informação legal para os corredores. E aqui o que? Um protetor solar. Olha que legal. Protetor solar para pele, pro summer, fator de proteção solar de 30. O VA 12, o VB 30. Isso, né? Fator de proteção solar. Será que esse aqui é para a gente? Para o corredor? Não sei se esse aqui é esporte. Será que ele vai sair com o suor? Votor de proteção. Então, isso aqui não é tipo esporte, tá? Então, isso é para você usar no seu dia a dia. Ok? Também temos dois gés aqui, né? Um caramelo e um de doce de leite, da Exceed, né? A mesma marca dessa coisa de bebida isotônica. E aqui, o que que é? Pô, uma camiseta! É! Pô, legal! Como é que é essa camiseta aqui? Camiseta de poliamida, né? Running box. E aqui está escrito o quê? Olha só! Regenerativo, intervalado, irritimado, e fortilec, tiros e longão. Pô, legal essa camisa. Dá para ver tudo, né? Vamos usar. Vamos colocar. Aí! Legal! Muito legal a camiseta. Gostei! Bom, então pessoal, esse aqui é o conteúdo da caixinha surpresa desse mês, né? A running box, que é uma assinatura, né? Eu vou deixar os preços da assinatura aparecer aqui no lettering, né? E se você usar o código corrida no ar, você... Corrida no ar 5? Corrida no ar... É, eu vou deixar o código de desconto, caso você esteja assistindo esse vídeo, queira assinar a running box. Dá para assinar por um mês, para você testar, três meses, seis meses, tem um preço fixo, tem mais o frete, e você recebe uma caixinha de surpresa todo mês aí, para você. É, muito legal. O conteúdo dessa aqui me surpreendeu dessa vez. Eu achei que valeu bem a pena, né? Um portão de celular, uma camiseta, legal. Opa, esqueci o boné. Teve o boné também. Então, running box.com.br, você assina. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal, siga o Corrida no ar nas mídias sociais. Você também pode sonar padrinho ou madrinha no canal e ajudar financeiramente que a gente faz. Basta você ir lá em padrinho.com.br barra Corrida no ar, você vai ver lá como é que funciona, beleza? Se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Até a próxima. Fui!